Manete na posição gol, cabine, 17 a borda, ciclos afimbelados, portas abertas, cabine pronto. Até que enxergamos o pronto, foram dias de luta, dias dificultosos, longe de casa e outros muito longe de casa. Longe do aconchego, dos filhos, das esposas, como diz a canção, aguinhando-se e vão, deixando para trás mulheres e filhos chorando-se e vão. Mas acabou, não sei se graças a Deus acabou, ou se digo que pena que acabou, pois agora a saudade vem pelos números, que antes eram só números, e agora, visto em nossos teclados, celulares e calculadoras, nos remetem à lembrança de irmãos que deixamos de ver. Famílias entregaram as mãos deste comando de aviação, homens valorosos, e agora recebem de volta bravos homens valorosos, conhecidos também como aliens. A vida é feita de escolhas, e nós escolhemos voar. Cada tripulante aqui tem as suas batalhas, dificuldades, problemas e desafios que foram deixados para trás. Por isso, digo às famílias e aos amigos, que quando perguntarem como é trabalhar com a águia, se preparem para ouvir uma história de amor. Por isso, reforço, estudem enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles se divertem.